Que eu posso arrumar todos de uma vez, como é que é aquilo? Não acho que o negócio... Não tem aqui. É, whatever, 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 whatever. O que que faltou aqui, galera? Faltou alguma coisa? O Dinho falou que jogou... O que que você jogou hoje, Cairudinho? O João Noé, Master parece ser muito bom, tá na minha. O Master o que? Não entendi nada. Bom, acho que tudo bem, né? Vamos... Vamos colocar essa aranha pra se movimentar. Bora lá. E aí, a gente vai... Agora nós vamos testar como é que esse módulo funciona, né? Ou seja, como é que eu conecto as coisas, afinal de contas? Eu não sei. Vamos descobrir, né? Pra quem não sabe... Nós estamos fazendo testes aqui. Olha que legal, o módulo tá lá. Ainda bem que ele tem bateria, né? Nós estamos fazendo testes aqui, galera, pra... Por que que tá 4.000? É... A gente tá testando o novo sistema de colonização, né? De habitats. E nós queremos testar como ele funciona, realmente, né? Que ninguém sabe, até. Eu não... É a primeira vez que eu tô mexendo com esse... Esse módulo de colonização. E é isso aí. Vamos lá, então. Então, já temos a aranha. Vamos lançar mais uma parte. Vamos imaginar... Vamos imaginar, galera, que é o seguinte. Que a gente mandou pra Duna. Ele caiu lá, sei lá, de paraquedas, com o Skycrane e pá. E aí, depois, esse cara aqui é que vai lá buscar ele, tá? Ah, entendi. Olha, tem mais as baterias aqui. Nossa, tô viajando. Não sei por que que eu coloquei mais lá em cima se tinha aqui embaixo, né? Tudo bem. Então tá. Não, eu não quero mais isso. Isso aqui, já vou salvar. E vamos começar aqui. Mais um habitat. Vamos lá. Mais uma... Mais um módulo, né? De habitat. Vamos pegar aqui... O que eu fiz, cara? O que eu fiz? Ai, meu Deus. Não. Ai, meu Deus. Eu quero aqui... Utilities. Olha aqui, ó. Planetary Habitat MK1. Então, esse aqui é um dos habitats que vai se conectar àquela estação lá. E nós vamos descobrir como nós vamos fazer isso, né? Eu imagino que nós vamos precisar de uma daquelas portinhas do próprio mod, aquele arlock, né? Estou procurando aqui o arlock. Está aqui, ó. Corridor Docking Port. Será que esse é o lado certo? Parece que está meio escurinho, hein? O lado certo é o lado clarinho. Deixa eu pensar. Assim, o lado clarinho para dentro. Agora aqui vai ter que rolar um corredor. Cadê o corredor? Onde que fica o corredor? Eu sei que tem o lance do corredor, velho. Será que é aqui mesmo onde eu estava? Corredor. Corredor. Agora eu perdi o negócio, velho. Será que é aqui? Só se for aqui. K&K, dois corredores e com landing gear, para montar landing gear. Entendi. Então é isso aqui, ó. Corredor arlock. Esse aqui que a gente precisa, ó. É um corredor onde o Kerbonauta vai fazer arlock, ok? É aqui que vai rolar a despressurização, né? Só que... Vamos já pegar isso aqui também. Então aqui vai rolar uma despressurização. Essa porta... Então, quer dizer, ele entrou. Vai fazer a despressurização. E isso aqui... Hum, e agora, hein? Deixa eu pensar. Nós temos que estudar, cara. Isso aqui eu chamei de... Como é que eu chamei aqui? O outro? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Cancela. Eu vou chamar isso aqui de... De... Sei lá. Dormitório? Como é que chama isso aqui? Habitat MK1, né? Então tá bom, vai. Habitat... Sei lá, velho. Habitat MK1. Salvou. Eu quero ver uma coisa. Esse cara aqui. Porque aquilo vai ter que se conectar com esse aqui. Vamos entender, então. O que é que eu tenho que fazer? Eu venho só com o corredor e ele vai encaixar aqui, será? Será que eu vou ter um corredor desse aqui? Ah, velho. Não é assim, hein? Não é, cara. Eu acho... Eu acho... Eu acho que isso aqui é assim. Putz, cara. É assim o jeito certo, galera. Nós vamos ter que recolher aquele lá, hein? É assim, cara. A gente tá fazendo errado, velho. Porque isso aqui vai se conectar na outra docking port, cara. Tá vendo? Isso aqui tem a estrutura de conexão magnética, ó. Tá vendo? É, cara. Eu vou ter que recolher aquele. Esse aqui é o que tá valendo. Vai ficar até mais leve. Quem quer mais Kabum? Esse B100 tá errado. Espero que o GBJ venha pra cá. Jeb, vem pra cá. Isso, Jeb. Tem a galera aqui. É o seguinte, galera. Droga, vou ter que... Então vamos ter que fazer de novo. Bom que a gente testa o novo Skycrane, ok? Tem bateria isso aqui? Não tem tanta eletricidade isso aqui, né? Na verdade, o modelo... Oficial teria que ter... O aparelho solar, correto? Ah? Ai, não. E aí, meu logo. Usou meu logo já. Deixa eu ver. Esse aqui? Esse é o de... 3 por 2. Olha aí, ó. Né? Bonitinho? Tal. Eu espero que isso aqui dê, né? Sei lá. Vou mencionar isso aqui como? Com o número 4 também. Ok. B-Center. Vamos lançar. Vamos lançar. Isso, cara. Vamos lançar. O que é isso? O que é isso, teste PC? Que você está colocando aí? Que vídeo é esse? Vamos lá, galera. Vamos testar novamente isso aqui. O negócio é que os comandos aqui são invertidos, cara. Tem que estar muito bem alinhado, cara. Para quando aqueles negocinhos caírem. Vamos lançar. Ai, droga. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não. Vai para o outro lado. Preciso abrir mais isso aqui, né? Não. Opa. Não. Não. Certo, F5. Certo, F5. Será que eu posso ir um pouquinho mais para lá? Yeah! Travou, mas alguma coisa caiu ali, apareceu. E agora? Olha, já peguei o jeito, hein? Deixa eu ver. Tá vendo, galera? Agora está com a docking port, acho que correta para a gente tentar encaixar isso aqui, hein? Bom, isso é legal porque é um aprendizado. Porque, como eu já falei, a gente vai fazer isso aqui em Duna. E vamos torcer para que a gente tenha sucesso, né? Desacelerar um pouquinho. Opa. Aí, gente. Agora já está com aquele esqueminha de 50%, né? Faltam uns faróis aqui nesse veículo, hein? Credicidade. Olha como está gastando. Cara, esses magnetos gastam muito, ó. Eu não estou conseguindo... A energia que eu estou gerando, mesmo com esses painéis aqui... Não estão dando conta da energia que esses magnetos consomem, cara. Eu acho que os painéis... Ai, quebrou os painéis... Não! Quebrou os painéis... Painéiszinhos ali, cara. Ai! Desculpa aí, desculpa aí. Nossa, cara. Isso não vai dar certo, velho. Deixa eu ver. Sei lá, cara. Deixa eu ver aqui. Ixi, quebrou o painel de lá, hein? Bom, a energia está... Está enchendo, ok? Está alimentando de energia. Então... 27, 28... Então está tudo bem. Tudo bem. Pelo menos um vai resolver. Isso aqui, velho. Já tem que estar deixando o pedaço para trás. Deixa eu tentar uma coisa aqui. Tá, velha história, né? Vamos pegar isso aqui. Vamos deixar ele se acalmar. Vamos lá. como é que é isso aqui não tem aleluia não eu não consegui ai inferno isso aqui é um drama ai meu deus apertei o traqueado a nada eu não presto atenção eu sou muito distraído não sei desisto o que é que vocês estão falando ai? tenta soltar o módulo depois estender os cabos do magneto tenta soltar o módulo depois estender os cabos do magneto ah tá ah é verdade hein nossa é verdade cara é isso que eu vou fazer ai evita a batida brusca no chão travou que legal travou galera? live de Kerbal boa já tem por isso fala ai mato fino beleza? eu não sei se esse negócio aqui em algum momento vai vai parar o que eu quero? deixa eu ver dois nossa já aprendi galera já aprendi já aprendi já aprendi tudo bem o que eu quero agora é o seguinte agora sim galera vamos lá vamos pra Space Center já tenta desativar o magneto pois acredito que eles estão tentando pegar a aranha por isso tem que saber não eu já descobri como o Dinho agora eu acho que eu descobri mesmo cara Dinho WS Gamer eu acho que eu descobri é só ficar apertando várias vezes seguinte então tá esse aqui tá mais ou menos bom agora sim vamos pegar aquele módulo que a gente começou a mexer qual foi? acho que foi esse aqui né? habitat então galera aqui é o seguinte a gente vai deixar esse cara assim a gente lança assim com duas portas duas conexões e nós vamos usar o gancho pra é nós vamos usar o gancho e vamos ver se a gente consegue não tem controle lança assim mesmo lança assim mesmo vamos ver se a gente consegue usar o sistema de Gimbash pra conectar ele naquela base hein velho não sei o que vai acontecer vamos ver tá nós temos que bateria como é que tá encheu de novo que bom e olha que tá ficando de noite né que complica um pouco a gente pode por aqui também olha que beleza trabalho de operador de de Gimbash não é fácil né Jeb ai Jeb pelo lado errado Jeb tonto ih cara o negócio é meio largo hein Jeb será que vai dar ai Jeb não sei vamos ver parece que a aranha é larga o suficiente é o que parece será que conseguiremos ai cara a gente interceptou isso aqui do lado errado não é verdade tem que fazer uma manobra aqui cara pera lá tinha uma ideia mas isso aqui talvez não funcionou não sei se vai funcionar agora vamos ver calma ai parou vou tentar girar essas rodas aqui já estou nada Jeb eu já estou nada velho certo não sei como eu vou ter que manobrar isso aqui velho ai por que que eu simplesmente não lancei na outra posição na verdade tinha tudo sido muito mais fácil beleza né galera é a aranha mostrando seu valor certo vamos lá vamos ver ixi cara como é que vai ser isso tudo bem né prende o que der né ah moleque travou ou não não sei não ouvi barulho deixa eu ver tá off agora sim e a bateria tá consumindo a bateria tá consumindo que nem louco cara olha como consome a gente vai precisar colocar mais bateria nesse cara nesse cara ou um reator mesmo aquelas pilhas atômicas lá sei lá vou tentar andar um pouquinho mais rápido mas eu acho que a gente vai ter que desligar esses magnetos pra economizar sério vamos ter que colocar umas baterias nucleares aqui né isótopo radioativo sei lá como é que chama aquilo não lembro agora ai meu deus tá muito rápido já tem freio maldito nossa velho não é que o negócio aqui é invertido cara o comando nossa fala se isso aqui não é legal velho meu deus que massa cara elas vão ter que descer isso aqui por enquanto cara como é que elas vão fazer vai prender ai será fácil não vai ser né será que vai prender calma já tem calma já tem calma sobe devagarzinho trava e aí droga não vai ser assim ai calma como é que é isso calma e a energia está acabando não sei calma vamos destravar isso aqui 3 para bateria carregar ixi cara complicado o que você está falando olha o que já tem fez piloto contra o tempo jato travou para mim ah velho olha isso cara tem que colocar na posição será que eu estou fazendo certo cara aí que está eu não sei e também está ruim isso aqui sem energia vamos pensar um pouco vamos posicionar isso aqui melhor ele tem que ir um pouquinho mais para lá não é deixa eu ver calma para lá depois assim e agora volta reto menos menos ai meu deus calma aí cara sim cara isso aqui não vai ser fácil fazer isso aqui lá em Marte hein cara aquele terreno todo ai prendeu prendeu velho nossa prendeu cara eu acho que prendeu galera peraí parou peraí cara destrava aí eu não sei se isso aqui está ligado se não está deixa eu ver está carregando então está desligado então vamos recolher isso aqui isso aqui eu aprendi o esquema aqui quer ver ó ó bom agora vamos mudar para cá vamos sair com o carbonauta ô louco filho e vamos ver se deu certo vamos ver galera se deu certo liga a luz aí meu filho que está muito escuro aqui vamos lá ai será que está conectado não sei velho será que consigo entrar aqui F não do animal não não calma calma eu quero saber se você consegue entrar eu não sei eu nunca usei isso aqui velho será que não entra não é aqui por aqui que você entra ih velho tudo bem vamos ver se você tem acesso a esse local você é um deixa eu ver Keman Kerman tudo bem Keman vamos lá Keman Keman Kerman que estranho ih cara como é que você vai ah você vai ter que subir ali vem cara sobe aí vamos tentar colocar o Keman Kerman aqui galera vamos ver se isso vai dar certo cadê a portinha ai Keman Kerman transferir pra cá todo acredito velho deu certo cara Keman cadê a sua visão ae galera deu certo cara show velho show cara pessoal agora eu só não entendi a parada da docking port ali eu acho que não dá pra eles entrarem pela docking port gente né deixa eu ver uma coisa cadê o Keman Kerman Keman e VEI ah entendi 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 a entrada pros módulos a entrada pros módulos não é ali ali é pra você conectar módulos ou seja pra ele entrar é por aqui certo então é B né entendi entendi B aí entrou então aí eu pego mano quem que é o cara quem que é você quem tá aqui o Keman vamos transferir ele pra cá então ele tá aqui dentro vamos ver onde ele foi parar aqui ó Keman Kerman viu pronto ele tá aqui na sala de controle pessoal maravilha hein cara pessoal deu certo assim precisamos dar uma melhorada vamos aproveitar e fazer isso agora vamos dar uma melhorada no no crab aqui no estreco que eu nunca lembro não disso esse esse treco vamos recolher o Vessel eu já entendi então aqueles corredores é só pra conectar um no outro assim né entendi então tá bom isso aqui ficou legal vamos tentar melhorar esse cara aqui então velho então acho que até meio desnecessário essa bateria aqui o que ele precisa mesmo ele precisa de rádio isótopos deixa eu ver tem um mod muito bom que eu usava que servia pra calcular calcular consumo elétrico e qual que é o mod que eu não lembro mais o nome eu não me lembro Fusebox KSP Fusebox bom tá na 1.05 os caras não atualizaram é isso acho que não o que ele está falando aqui atualizando o nosso KSP não é 1.05 eu nem lembro qual é a versão deixa eu puxar ele aqui eu acho que não deve estar funcionando direito isso aqui não cara oh yeah isso aqui é novo deixa eu ver não 1.05 1.05 esse aqui é 1.05 esse aqui é é pra 1.0 será deixa eu ver não cara nada sei lá vamos baixar isso aqui cadê o link de download vamos baixar o Fusebox Fusebox vamos colocar na pastinha do KSP salvo aqui vamos ver se esse Fusebox está funcionando galera só um segundo aí sim vou ter que sair do KSP Tacho sai rapidinho aqui deixa eu já adiantar uma coisa aqui game data cadê o KSP o Fusebox é um mod muito legal pra você dimensionar é o consumo de eletricidade do seu do seu qualquer coisa que você tenha feito ali né ixi agora já não sei mais ih cara como é que é isso deixa eu ver eu tenho que jogar o que hein é tudo que tá aqui né ah não entendi entendi é isso aqui pronto joguei o Fusebox ih caraca velho como assim não é seguro velho não não ô Norton meu filho deixa eu conversar com meu amigo Norton não Norton não é assim velho não é do jeito que você quer peraí restauro velho ixi cara raraldo vem sacanear não Norton maldito ai velho ele tá falando que eu vou pôr em risco no meu computador cara eu já usei isso antes cara que maldito velho cadê o negócio download que filho da mãe velho quer saber mais que eu game data beleza ai depois fica com o vírus né já tem por isso não sabe por que né o Norton falou que não é pra você usar você quer usar então depois chupa velho se ferra aí os caras querem que eu jogue subnáutica velho não agora velho agora o clima tá no espaço tudo bem que subnáutica também é no espaço né olha ele não falou nada do Fusebox hein será que vai funcionar será 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 eu não sei fala Tesho diga rapaz que manda tua série de mine minecraft ih rapaz parou hein é que é muito jogo ô Tesho eu ando sem tempo né cara meu trabalho não não deixa tempo pra eu fazer muita coisa foi pra Mercúrio a série de mine foi pro Mercúrio o meu trabalho eu não me deixo muito tempo cara eu tenho pouco tempo quem sabe agora o mês esse mês que passou eu trabalhei muito né tive que trabalhar até mais tarde mas esse mês acho que vai ser mais tranquilo não sei cara e minecraft eu não sei se eu tô na pegada de minecraft manja cara não sei se eu tô nessa pegada mais de minecraft cara as vezes eu tento jogar mas sabe eu joguei muito no passado então agora eu não sei se tá rolando nossa tá escuro aqui no universo carboniano vamos fazer o seguinte antes de mais nada vamos colocar Didi aqui onde que é mesmo esqueci cadê o botão aqui nossa foi rápido isso hein de dia Markwan tá sugerindo o que entrar lá no servidor dele Markwan tem servidor de minecraft gente fuzzebox né vamos ver se carregou fuzzebox aqui deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui ai não velho pôs não cadê o fuzzebox não tem fuzzebox cadê cadê poxa velho fuzzebox não tá não tá preparado velho não tá funcionando nessa nova ah eu não sei cara os caras fazem uns mods tão legais e depois ninguém atualiza cara que adianta vamos pegar aqui um isótopo radioativo do mod do near footer electrical o jeito vai ser trabalhar com energia radioativa velho decaimento atômico tal eu vou colocar um reator né o reator eu acho que talvez seja se bem que eu não sei peraí tem que fazer as contas né fazer as contas quanto consome esses magnetos vamos fazer as contas será que eu consigo fazer as contas caraca que rock pesado magneto magneto cadê você aqui ó não alucinação aqui o rotor por consumição ele consome ele consome quatro vou fazer as contas vou tentar fazer a conta que se dane já peguei papel lápis então vamos lá esse cara consome quatro quatro unidades elétricas por segundo certo então quatro vezes quanto um dois três quatro cinco seis sete vai dar sete quatorze vinte e oito é isso é isso é né vai dar vinte e oito por segundo tá só esses caras esse cara que consome o que motorzinho ele consome zero cinco né meio que acho que não preciso considerar isso nesse momento então ele consome vinte e oito unidades elétricas por segundo ok obrigado é só aqui vinte e oito por segundo cadê o negócio de reator reator não gerador radioisótopo ainda tem isso vamos ver se tem um radioisótopo aqui uma pilha atômica também conhecida como pilha atômica nossa aqui ó esse radioisótopo ele gera três por segundo então o que que nós vamos precisar vinte e oito por três vai dar o que nove nove e seis e vinte e sete é isso então eu preciso de dez é isso dez lógico trinta e caraca eu precisaria de dez desse cara aqui velho o que que foi macho sonic não precisa eu consome muito o negócio velho eu preciso disso aqui velho resta saber como colocar isso aqui eu preciso de dez olha só aqui eu já coloquei quatro é isso o que que tá torto assim já tem certo então tem quatro aqui oito oito que bonito mas eu preciso de dez será que eu consigo colocar aqui dentro do bagulho sim bonito não não consigo então eu preciso colocar dois em algum lugar colocar aqui já só preciso de mais dois bom se vai ter rádio isótopo não precisa disso aqui certo então eu coloco dois aqui de cada lado aqui por que que isso tá torto cara certo olha aí 810 vamos ver se a gente consegue gerar energia suficiente vamos fazer um teste é um negócio movida a plutônio urânio sei lá que diabo que é isso não já até foi quando o Marcon falou sei lá velho vamos ver aqui vamos ligar os trecos aqui testa sobe um pouquinho e vamos ligar o que tá acontecendo tá gastando nada é isso e agora não sei se tá sobrando e se eu tiro a dois vamos fazer um teste esse cara tá fazendo uma conta lá velho eu parei de fazer conta já cara eu vou tirar dois aqui eu vou ver o que acontece deixa eu ver como que fica vamos ligar ah olha aí não a conta tava mais ou menos certa tá consumindo é provavelmente vai precisar eu não sei porque ele tá variando muito né mas precisaria sim dos outros dois ó cara que louco velho ah minha conta tava certa moleque ah moleque velho sim tem que ter energia pras rodas é isso mesmo será que um ctrl z aqui não perdi perdi né pronto é vamos aqui é isso aí cara nossa conta tava mais ou menos certa velho isso aí maravilha já tem uma energia agora né não precisa nem de painel solar nem nada disso ok ah que mais hein vamos tentar não tem que lançar esse cara bom pessoal eu acho que então a gente chegou aí é conseguimos fazer muitas coisas eu acho dessa live já deu quanto tempo de live já tá dando quase 3 horas de KSP então isso vai dar 3 episódios pra quem tava morrendo de saudade de KSP vai ficar feliz ok aí ó tamo com todos os os magnetos funcionando e a energia tá legal se dá pra se mover vamos ver se vai funcionar bem aqui ó ele gastou um pouquinho ali mas ó ele já recupera ok vamos lá vamos ver vamos recolher isso aqui ai meu deus pelo lado errado vamos ver em quanto tempo ele consegue recuperar né depois que a gente parar ali e tal vai já tá recuperando né deixa eu fazer assim vamos ligar vamos consumir energia agora a gente para aqui tô louco nossa mas como é isso nossa cara muito tranquilo cara muito tranquilo o consumo de energia eu até aprendi a resolver isso aqui ó ó lá quer ver ó aí eu falei que tinha aprendido ae boa pessoal vamos vou encerrar essa live aqui tá eu acho que peraí deixa eu encerrar diferente eu acho que nossa ficou estranho ali aquela negócio ali atrapalhando o Jeb coitado ele vai reclamar pra caramba que tá atrapalhando a ele pilotar né então assim cadê o o louco tava do lado errado é isso eu acho que o pessoal aí que tava com nossa eu bati no negócio o pessoal que tava com saudade do KSP no canal então foi aí deve ter sido uns 3 episódios de Kerbo eu acho né então espero que vocês tenham curtido pessoal do Twitch obrigado pela presença de todos e cara é isso aí velho encerrando aqui a live nós já temos aqui o nosso sistema né pra posicionar a gente já viu que dá certo dá um pouco de trabalho ok mas a gente consegue posicionar os módulos eu ainda não sei direito como vai ser lá em Duna né talvez eu coloque não sei landing gear não sei se a gente coloca landing gear isso aqui acho que não né isso aqui fica legal dos carbonautinhas entrarem aqui eu acho que agora é só a gente voltar a jogar com calma tal eu acho que vou ter que fazer em modo live mesmo não sei não sei como vai ser mas é isso aí o que vocês estão falando já não já tem foi quando o Marcon falou um monte de coisa caraca o chat é meu não sei o que o mate Sonic tomou conta do chat pessoal obrigado pela presença de todos valeu mesmo pessoal do youtube não esqueça de avaliar esse vídeo espero que vocês tenham gostado não deixe de deixar o like aí para ajudar o canal obrigado estava com saudade né Mat Sonic do KSP falou gente um abraço aí boa noite a todos e bom final de semana para todos nós né a gente se vê beleza Marcon falou eu vou entrar no discord daqui a pouco eu estou lá não sei se vocês vão estar por lá para o watch e tal enfim beleza um abração galera espero que vocês tenham curtido hein não esqueçam de se inscrever tchau tchau um abraço tchau